Temos mais nenhuma chance de pênalti, olha o Marcos, vai bem ali pelo meio Marcos, vai bem o Marcos! E o Rondinelli comete a falta e tá expulso de campo o garoto Rondinelli. E agora aí o problema, olha aí ó, foi agredido ali o zagueiro do Palmeiras, o Henrique. Outro cartão vermelho ali. Edilson. Edilson expulso também. O Rondinelli, o Rondinelli chegou por trás e cometeu a falta, olha aí o Vitor também discutindo com o goleiro. O André Lima também tá no bolo. Esquentou demais, o jogo já tava muito quente, agora tá fervendo, né? Filarão, a expulsão do Rondinelli pra você foi justa, correta? Foi, Jota, foi uma falta por trás ali. Aí não é nem uma reclamação tanto pela expulsão do Rondinelli, aí já é uma soma de fatores, já é o nervosismo por causa do resultado. Olha só, o Barcos já tá com a bola lá na frente, bola dominada, e vai por trás ali, quase que arranca o calção do Barcos junto. Não tem discussão, a expulsão do Rondinelli foi correta. É que aí já é a tensão do jogo, em alguns momentos o árbitro contemporizou, deveria ter mostrado o cartão mais cedo. O gramado nessas condições deixa mais ríspido. E aí a agressão em cima do Henrique, do zagueiro do Palmeiras. Do Edilson no Henrique, olha aí. Exatamente, do Edilson no Henrique. E ainda tivemos, a gente mostrou agora há pouco, quando o barco estava no chão, olha o cartão ali sendo mostrado. Ó, olha aí, ó. Por outro ângulo agora, é, pegou mesmo. É, não tem discussão, e o árbitro tava ali ao lado, flagrou a agressão do Edilson. Tá aí o zagueiro do Palmeiras, e quando o barco estava no chão, mas ali foi uma circunstância, o barco estava no chão, o árbitro já tinha marcado a falta, e ainda teve uma chuteira de um jogador do Grêmio que, sem querer, ainda atingiu o rosto do barco. Mas ali já foi, vamos ver aqui, ó, ele tá no chão, tá capotando ali, quer ver? Agora, olha lá. Mas aí não houve intenção, né, Vilarão? Foi no movimento, né, no gesto. Exatamente, é, uma consequência da queda ali, do movimento, da disputa de bola. A falta mesmo foi do Rondinelli ali por trás. Mas o bate-papo continua, hein. O hábito tá pedindo pro jogador do Grêmio deixar o campo. Olha ele aí, expulso de campo, portanto, o Edilson, né, Fernando? Exatamente. E aqui, até, o goleiro reserva do Grêmio, Marcelo Grosch, chegou a perguntar, quem que foi expulso? Aí eu falei, o Edilson e o Rondinelli, ele disse os dois, e ficou surpreso. O assistente tá passando um recado pro árbitro aí, chegou o quarto árbitro também, acho que teremos mais cartões aí, hein. O comunicador não deve tá funcionando, né, porque o negócio tá sendo ali no, cara a cara, né. Mais um cartão, olha lá. Tá saindo o cartão ali do bolso do árbitro, Ricardo Marques Ribeiro. Essa expulsão é por conta do Bandeira, hein. Ricardo Marques Ribeiro vai conversar de novo ali com o Márcio Santiago. É um trio mineiro trabalhando aqui em Barueri. Eu acho que o árbitro agora contemporiza, né, e não vai tirar cartão, não. Olha aí, ó. Parece que o Bandeira tá dizendo o seguinte, tem que expulsar, ou tem que... E o árbitro tá... E o árbitro tá pensando assim, agora que tranquilizou tudo, você quer arrumar mais um problema pra mim, mas ele vai sim, olha lá. O Bandeira insistiu com ele pra ele mostrar o cartão vermelho. Mais um, olha lá. Tem mais um expulso, é o Henrique. Que tava no lance com o expulso Edilson, né. O Edilson, exatamente. O Palmeiras perde também o Henrique. E aí?